Se a censura reprovar este meu tango, eu não me sangro com os homens da censura. Pois pelo menos eles ficaram sabendo, que estou gostando de uma santa criatura. Por muito tempo foi a dama do pecado, mas felizmente conseguiu regenerar. E o nosso amor apagará todo o passado, porque iremos construir o nosso lar. Pobre coitada, que todo mundo desprezava, enquanto ela procurava a sua regeneração. Todas as portas foram fechadas para ela, mas eu entrego nas mãos dela a chave do meu coração. Eu acredito no consenso dos censores, que são senhores de espírito real. É bem verdade que ela teve outros amores, mas nossa história tem seu fundo de moral. Ela errou, porém o erro é humano. Não foi por gosto, foi por uma tentação. Porém agora reparou o seu engano. Por tudo isso deve merecer perdão. Pobre coitada, que todo mundo desprezava, enquanto ela procurava a sua regeneração. Todas as portas foram fechadas para ela, mas eu entrego nas mãos dela a chave do meu coração.